Fala, essa galera aqui assiste meu canal, tudo bom com vocês? Então pessoal, vamos para mais um vídeo E vocês vão gostar desse vídeo porque eu vou mostrar um projeto diferenciado Ah, 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 é desses mais de 700 vídeos que eu já fiz aqui no canal Nunca mostrei um projeto desse aqui no canal É, vocês vão gostar bastante Então deixa aquele like topado, beleza? Porque o caminho eu vou aprender com vocês aqui Se eu sei que em sentido aeroporto aqui de Maceió você entra no Novo Brasil Tá ligado? É, vamos ver, vamos ver, vamos ver Então deixa aquele like topado e vamos embora Aí você entra no Novo Brasil com três quebra-molas E é aqui, ó Olha esse primeiro andar aqui Bora ver Wesley Led está trabalhando agora aqui O Renato tinha contratado o Wesley Led no Carnaval Para ajudar porque vocês viram, né? Quantos paredões foi, né? Agora ele está trabalhando aqui Bora descer e bora conhecer o pessoal Ó, cheguei Olha os homens aí Rapaz, Wesley Eu estava pensando aqui Se o pessoal achou bacana, meu Bob Que é um sub Tu na madeira, imagina esse que eu vou mostrar aqui para essa galera Não, eu conversei com ele antes de gravar aqui Ele falou que ainda falta terminar os acabamentos Porque aqui não mostra nenhum parafuso no caso, né? Olha, esses parafusos aqui Essas coisas Vamos mostrar aqui primeiro o Bob Olha, é o Bob do cara No caso, as laterais, o fundo é tudo madeira Está aqui, ó Que é o sistema, no caso, o processador, a fonte São quantos canais aqui, Wesley? Quatro canais É tu que fez a instalação, Wesley? Olha aqui Todo mundo Todo mundo, né? É Agora, o que eu achei mais bacana Fora o acrílico, né? Deixa eu mostrar O que eu achei mais bacana desse Bob, pessoal Fora esse acrílico Que dá uma vida, né? Dá uma vida ao Bob É... Mostra aí, Wesley, a resenha Esse Bob vai ter uma TV, bicho Aqui, olha Aí, esse aqui é um sistema de carro, né? É, que é... Um engenhozinho de vidro elétrico aqui, né? De vidro elétrico do carro, né? Do HB20 Do HB20? Isso Sim, vai, mostra aí Olha a resenha Se liga Aí, a TV sobe Minha TV está aqui, ó Uma Samsung aqui Aí, desce Aí, desce E toca, rum? Aí, lhe falta regular, Wesley? Falta Só ligou assim Fechar tudo direitinho Para regular direitinho Olha pra aí Aí, vem a fita de LED dentro, ó Para dar esse efeito Cara, que show, bicho Pintura diferenciada lá dentro Tudo pintura aí, né? Nada é visível Ah, lá é tudo pintura Isso aqui é o quê? Pintura Pintura também? É É ele que faz essas coisas Faz aí Meu irmão, que top, velho Como é que chama esse Rodrigo? Enche ação Grafite? Grafite? É, grafite Grafite Show de bola Olha pra aí, que massa Aí, no caso E o acrílico? Em relação à madeira Em questão de sonoridade É que eu não entendo É a primeira vez Que eu vou mentir não É a primeira vez Que eu estou mostrando no canal De 600, 400, 700 vídeos Que eu falei pro pessoal aqui Sobre o acrílico Né? Que eu nunca tinha visto Sobre o acrílico Tem um de 15 milímetros E tem um de 10 milímetros Aí, em relação à sonoridade É a mesma coisa? A mesma coisa Aquele que tocou aqui Estava vibrando tudo aqui Esse Não, eu estou falando O grave vibrando tudo aqui Né? E com certeza Estava baixinho Mas ficou bacana Olha a pintura ali dentro Tá massa Tá de parabéns Pessoal aqui Aí ele falou Que umas 4 horas Vai estar pronto Pessoal Aí eu mostro Volto aqui E mostro pronto 100% pronto Aí quando estiver pronto Me liga Aí eu venho E mostro pronto Sei que ficou bacana E aí pessoal? Olha Esse aqui é Valdir Viu diretamente Tocantins Ô major Pera aí major Porra bicho Aí eu estou apresentando O cara aqui Aí é o seguinte No caso lá Você Eu digo Eu sou especialista Em fazer projetos assim É Porque teve um projeto Que foi até Do Cego Rodas Que saiu aqui Que eu Uma correria Não deu nem tempo Mas eu vou apresentar Aqui no canal também Vou combinar com o Cego Aí eu vou fazer o seguinte Vou deixar teu Instagram aqui Tá passando aqui Porque é melhor que o número Porque é o número O pessoal agora Volta no Instagram O pessoal procura lá No direct lá Eu já mostrei Como vem Porque uma vez Eu vim Esse danado aqui Me mandou uma localização Eu entrei no meio Dos matos aí Eu não sei Não foi nem Nessa rua aqui Eu entrei Nem nos matos aí Não foi nessa rua não Aí o que acontece Eu vou deixar o Instagram dele Umas quatro horas Eu venho Para mostrar Como é que fica Finalizado Finalizado né Porque ficou massa Eu rapaz O cara com a TV aqui E o bom Que você bota O tamanho da TV Que você quer aqui né Porque aqui está uma TV No carro 32 polegadas Até uma de 40 Uma de 40 vai Olha Olha Vamos ver Grafim Aquela Vai ficar bem assim Esse dano vai ficar igual aquele lá Vai ficar igual aquele Aquele lá Lá está amarelo Agora o porquê do detergente Hein Valdir Vai dar Vou fazer um efeito Para o detergente Ele jogou um detergente aí Doideira Olha o esquema do detergente É para dar aquela Garrancheira né É Ah rapaz A brincar com o homem Show de bola Olha O Jó de novo aí Vai tirar eu do sacrifício É que é o seguinte Eu botei esse engato Bicho Mas ele Ele fica batendo aqui Olha Olha se ligam Olha Esse ferrinho aqui Cadê Cadê Aqui Aí fica parecendo Um carro velho Aí meu amigo Só o homem aqui Para me ajudar Mexer com o ferro É com o cara aqui Jó carrocinhas Vai desligar aqui a bateria Vai meter soda direto aí Desligou Pronto Está fazendo tudo ainda Jó carrocinha Tudo Ele está fazendo uma monstra Essa bichona aqui É para tu Essa aí vai puxar o paredão Jó carrocinha Carroça Dá para o maior caminho E nós O maior é pouco Pouco Eu ia fazer suspensão A Mas não está chegando Nada na internet Suspensão A nela É Eu ia fazer suspensão A Mas não está chegando Nada Nem a minha máquina Só chegou ainda Por causa do vírus Fechou tudo Tem umas coisas Que eu comprei também Na internet Olha bicho Olha o jogo de roda Que ele vai usar na carroça Que jogo de roda É esse Jó 17 Olha Jogo de roda Da boba Que ele vai botar na carroça Vai brincando Ele vai ajeitar aquilo ali Um ano E pouco Com esse carro Tendo essa batedeira Mas hoje eu me abusei Meu pai puxou minha orelha Rapaz Essa zoada Da bexiga aí atrás Quem mexe com soda Faz engato Faz tudo aqui Tem que tirar aqui O positivo da bateria Para poder mexer com a soda Na carroça Se não Pode lascar alguma coisa No carro Rapaz Voltei agora aqui De novo Sendo que eu vou Ter que ir ali Não sei se chegar Esses caras vão continuar Aqui está a tv Olha botou o trilho Vai subir Certinho No caso Esse aqui vai ser Parafusado na madeira Gosto Gosto Olha o Wesley LED Só no rojão Não é major Vai para lá Vou botar o Bob Meu vizinho está completando O aniversário O policial lá Aí eu vou tomar um Bob Aproveitar que o homem é da lei Né? Aí não dá problema nenhum Ei valeu major Valeu Vamos embora Vamos embora Que a mulher Ali o carro está lotado Deixa eu mostrar o Isaquinho Deu uma parada aqui Isaquinho Ih está mamando Ih está mamando Se eu mostrar É brigar Ei mochão Meu peito Ih não sei o que Nessa quarentena Vou ser com o Bob daquele Bob daquele Assistindo Gustavo Lima Jorge Mateus E todos os outros aí Que estão fazendo live Cara Não é top Top né bicho É Bobzinho aqui Show de bola Agora o que vamos fazer Vou lá aqui fora Aproveitar esse domingão de sol Que praticamente Todo dia é domingo né Hoje né Faz esse negócio de quarentena Vou tirar essa lona aqui E uma coisa Que me informaram Eu sou um cara um pouco Desinformado Enquanto Em relação ao gerador Meu gerador está um mês aqui parado Um mês parado É Que eu tenho que ligar No mínimo A cada 15 dias Né Vamos ver né Se ele vai funcionar aqui Vou ligar ao vivo Para vocês Mais de um mês aí Desligado Ó Vou deixar tudo desligado aqui Que eu não vou mandar energia Para nada né O abafador Vou deixar topado aqui Quando liga Eu tenho que puxar ele para cá Sabe Deixa eu tirar Essa lona aqui Vamos ligar o bichão Né Daqui a pouco Também vamos ter que Pronto Liguei lá Coisa o abafador Agora será que eu vou conseguir Fazer isso com uma mão só Acho que eu vou Eita Ah sim Esqueci Tem que ligar isso aqui Ligar a gasolina Como é que eu vou Ligar né Deu falha nossa Vou deixar uns 20 minutos aí Pronto Pronto Corteu o combustível Ele pode ligar sozinho Volta a chave Para não ficar combustível aqui E pronto Agora vamos ligar Na energia normal Ficou 15 minutinhos aqui né Com certeza não deu conta Voltar aqui Se ligar de vez Liga até o disjuntor da casa Uma vez ligou o disjuntor da casa Muito tempo Sem acontecer isso Eu pensei que tinha faltado energia Isso foi logo de tarde Quando foi a noite Ai Essa bexiga Quando foi a noite Todas as casas ligadas Só desligadas A minha Falei pronto O disjuntor lá fora Lá dentro Sim Luxei o pneu agora Meu amigo Eu te contava Mais de um mês Sem ligar A veinha Desde o carnaval Desde o carnaval Sem ligar a veinha Né Acredita Isso aqui é fraquinho Mas quebra um galho Cara Eu vou ver se eu compro Mais forte Procurar na internet O compressorzinho Mais forte Que não seria muito grande Também Se você tiver dica Alguma referência Pode deixar aí nos comentários Para comprar Tá ligado Aqui é um quebra galho Porque é 12 volts Né Caiu até no chão Quebrou aqui Porque eu ligo ali Tirei até a tomada Eu ligo Na saída do opificador mesmo É 12 volts Olha o bichão aqui Aí o que acontece Eu sigo na manutenção Nos pneus Né Caligrou os pneus É isso aí Vou deixar até Tirar esse aspecto de monstro Aí depois Eu vou no posto de gasolina E calico tudo Por igual Entendeu Agora eu vou ligar as fontes Deixar A tarde toda aí É para tirar os corpinhos Da madeira Né Virar os corpinhos Da madeira Deu uma ligadinha Sobre o pendrive Se esse vídeo Tiver 10 mil likes 10 mil likes Eu disponibilizo Esse pendrive No próximo vídeo 10 mil likes 10 mil likes Olha Depois de polimento Olha Poxa Agora tem que se ligar É mais de 20 gigas De música E eu vou lhe contar E eu vou lhe contar Presta atenção Aqui é uma pasta de brega Olha Olha E vem uma pasta de brega Aqui Vai Olha 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 Isso é uma pasta de brega Fora que tem outras Pachas de brega Que é a do Rudinig 5 dias Joga uma vinha no bichinho Agora hoje foi no talento Hoje foi no talento Foi talento ou não? Olha Olha Que ducha Você perdeu para mim Paredão da vinha Paredinha É Bob É o Bob